Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD, ficção em debate, de mangá. Terminei mais um mangá, vou fazer mais um review. Esse mangá, por tabela, eu já tinha visto o anime, e eu comprei o mangá devido a isso também. É um anime que eu particularmente gostei muito. Tinha algumas críticas na época, mas nem lembro quais eram. Mas agora eu vi o mangá. Como vocês já estão sabendo, com spoiler, está no chart do negócio lá no thumbnail e no título. Ou You're Lying in April, né? Em inglês fica You're Lying in April, e o título original em japonês é Shigatsu Aki Minousso, né? Shigatsu Aki Minousso. Eu vou falar do mangá. Esse também é a mesma coisa com o anime, então vai mangá barra anime, né? O anime, no caso, tem 23 episódios. 22 episódios, mais um OVA, então, da 23. O OVA é meio que OVA bônus de Blu-ray, acho, Blu-ray, alguma coisa assim. Aí é um OVA de 23 minutos, tal, mas não é necessariamente importante, embora seja um apêndice, um extra, em relação à história, eu diria. Mas o mangá, da vez, tem 11 volumes. Eu não lembro os capítulos, eu já vejo quantos capítulos tem já no Minimalist, mas por enquanto tem 11 volumes. Vou mostrar as capas pra vocês. É um mangá muito da Panini, muito bem feito, eu diria. Eu adorei encadernação, embora seja papel jornal. Nada é perfeito, né? Ele tem essa dinâmica de a capa da frente, ela é parcialmente exibida aqui na parte de fundo. E tem aqui um preview do episódio, episódio do mangá anterior e tal. Isso aqui é o volume 1. Vou jogar pra cá. Depois eu arrumo. Aí temos o volume 2. É uma capa que eu gosto particularmente demais. Muito bonita. Novamente aqui, sempre tem uma parte da capa na contracapa. Eu achei a capa, o papel que eles usaram pra fazer a capa, né? Muito delicado, muito gostoso de manusear. Eu gostei bastante da estrutura que a Panini resolveu empregar na obra, né? Claro que é um mangá, em geral, era R$14 na época, né? Mas em geral ele não é um mangá de grande, grande, grande qualidade, né? Nem nada. Porque vocês sabem que a Panini não faz os mangás de extrema qualidade, nem nada, né? Mas mesmo assim eu gostei. Pelo menos da capa e da textura do papel que eles usaram. Eu achei muito agradável de tocar o papel. É uma coisa muito particular, né? É uma coisa muito minha. Eu achei muito legal que eles fizeram com isso. Mas aí vai indo, né? Os personagens, as capas, a estrutura. Toma cuidado pra ler, pra você não estourar a lombada, como sempre. Porque sabe como é, né? Hoje em dia isso aqui deve estar, de acordo com o reajuste da inflação, R$30. Dá conto, tá? Um mangá desse que é R$30,00. Era R$13 na época. Isso devido à economia. Você tem o reajuste da inflação, papel, sei lá o quê. O preço vai aumentando infinitamente, né? Quando você vê um negócio que uma vez já custou R$8,00, R$9,00, hoje em dia tá R$30,00, né? Culpa da economia, entre outras coisas, né? No mundo, das guerras, da Covid, do presidente filha da mãe, do ministro da economia Lazarento, entre outras coisas, né? Mas de todo modo. E também da empresa, que também a Panini não é nada santa, né? A Panini é complicada. Ela também vacila. E temos aqui a edição 8. A Panini, a edição 8, eu acho o capo muito triste. É a Kaori. Já falo um pouco do mangá, um pouco dos personagens. Eu acho essa história muito boa. Muito boa mesmo. Eu não vou ser fanboy, mas eu também acho que... Pelo mangá, principalmente quando nós vamos lá o mangá e tal, né? Mas eu tenho muitos elogios em relação à obra, como um todo. Todas as estruturas da obra. Essa aqui é a Padawan do... Ele é o Sensei, né? O protagonista, esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Ele é o Sensei dela. De todo modo, né? Então, temos aí dilemas em relação a essa edição da Panini, que eu comprei faz muito tempo, por sorte, por um preço bom, que era quase R$14, né? Praticamente R$14. Hoje em dia, só que tá o dobro. Eu não vou vender, né? Obviamente. A menos que dê problema. Mas se for pra vender, eu deveria ajustar com a inflação, né? Se eu vender, é um negócio que eu comprei por... Essa capa é linda também. Eu comprei... É triste, mas... Eu comprei por R$14,00. Eu venderia por pelo menos o dobro, né? Porque a inflação destruiu com o valor real do dinheiro, né? Então, tem esse detalhe. Então, em geral, é um mangá bem editado. É bem feito. Tirando a parte que é o papel jornal, como sempre, né? Mas o papel jornal do Shigatsu... Shigatsu... You're Lying in April. Vou falar o nome em inglês. You're Lying in April. É um papel bom. E agora, gravando a tela pra vocês e partindo por o My Name List. Temos aqui o Shigatsu no Kimi no Uso. A nota é muito boa, né? Um mangá conceituado. Ele foi lançado em 44 capítulos, 11 volumes. De 2011 a 2015. E já falo da história, mas a gente pode ver também que ele tem outros extras em mangá mesmo. Que é esse aqui. Que, na verdade, é uma novel. De um volume só. Só seis capítulos. Eu não sei se ela adapta a mesma história. É lançada em 2014. Ou seja, do meio da publicação do mangá. Então ela é meio que... Eu diria... E eu não tô lendo aqui, mas ela deve ser... Deve ser a mesma história. Eu chuto que é meio que a mesma história, só que contada em novel. Mas eu não tenho certeza, tá? Porque eu nunca peguei essa história pra ler. Mas aparentemente o plot é o mesmo. E temos esse outro mangázinho de um volume só. Cinco capítulos. E é... Isso aqui é uma história de brincadeira. Um side story. Esse que é baseado no Alvo. Acho que é baseado nesse, né? O Alvo é do anime. Porque é uma historiezinha que também não foi lançado no Brasil, infelizmente. A gente só tem os onze volumes ali, se eu acho. Eu acho que com a certeza absoluta que os onze volumes desse aqui não foi lançado. Eu posso conferir isso rapidamente. E ao vivo com vocês. Vamos no Guia dos Quadrinhos. A gente já descobre se ele foi lançado ou não. Mas eu duvido que tenha sido lançado a história à parte. chamada de Shigatsu no... Shigatsu wakimi no usokoda, né? Essa aqui da nove eu tenho o nome de... Eu não sei pronunciar isso. Seis nin no eludes. Eludes, etudes, eu não sei. De todo modo. Deixa eu pegar aqui o Erlai e o Enpro pra bater um, copiar, colar aqui e jogar no Guia dos Quadrinhos. E a gente descobre se isso aqui tem ou não tem publicação dessa pequena parte que você não tiver. Beleza, se tiver eu tenho que comprar. Eu vou caçar pra comprar. E foi lançado pouco depois, em 2015, né? Depois da finalização do mangá, a história parte, né? E temos aqui esse OVA, né? O OVA que deve ser da mesma adaptação daquele esquema, que é o OVA do Moments. Esse OVA é um episódio só, de 23 minutos, como eu tava falando pra vocês antes. E aqui tem o anime de 22 episódios. Que eu acho que é uma quantidade ótima de episódios. Porque se cada volume foi adaptado em dois episódios, então são 11 volumes, dois episódios pra cada volume. É uma adaptação, pelo que eu me lembro, muito, muito, muito boa. Foi lançado antes mesmo do mangá terminado, em 2014, até 2015, né? E o mangá termina em fevereiro. Termina junto, as coisas estão emparelhadas. O mangá foi publicado, daí fizeram anime enquanto ele tá sendo publicado. E emparelha com o anime, literalmente. Então deve ser o mesmo... é o mesmo fim, eu vi o anime. É o mesmo fim. Foi pouquíssimos meses, né? Dois meses, um mês depois do término do mangá, foi terminado o anime já. É, eu lembro que o anime foi muito marcante na temporada dele. Foi um anime que todo mundo adorava, todo mundo falava muito bem. Eu tava vendo ele, então eu também era um dessas pessoas que gostava muito, né? Desse anime. Eu comecei com o anime, como eu falei pra vocês, não pelo mangá. E, mano, é realmente uma obra diferenciada pela sua... Como posso dizer? Sensibilidade. A sensibilidade em Shigatsu wa Kimi no Uso é incrível. É incrível mesmo. E aí temos a história do Arima Kousei, né? Falando um pouco da obra. O Kousei, ele é o menino que é órfão, né? A mãe dele é. Só tem os 11 mesmo, não tem mais nada antes disso. Aí não lançaram o mangá outro lá. Então, ele é um menino que é órfão, né? A mãe dele morreu. O pai dele, eu acho que abandonou ele. Não sei direito quem é o pai dele. A mãe dele é que criou ele sozinho, né? Eu não lembro direito o que aconteceu com o pai dele. Mas a mãe dele era uma pianista e ela tava doente. Uma doença degenerativa e tal. Os que iam inviabilizando ela, é. Inviabilizando não, é. Como é que é a palavra? Ela ficando cada vez mais debilitada. E a debilitando ela, ela ficando cada vez mais atrofiada. Até em cadeira de rodas e tal. E nisso ela fica muito paranoica no fim da vida. Sabendo que vai morrer e vai deixar o filho mais novo. Ela quer dar um destino pro filho mais novo. Que ele tenha um futuro. Que ele tenha uma profissão. Que ele seja alguém na vida, né? Ela sabe que vai morrer. E ela, em pânico, ela começa a ensinar piano. Porque é a única coisa que ela sabe fazer. Porque ela é pianista. Ela aprendeu, foi na faculdade e tal. Ela era pianista profissional. Ela começa a ensinar o filho, que é o Arima Kosei, a arte do piano. Isso bem novinho, lá pros seus 4, 5 anos. Bem jovenzinho. E ele já com uns 8, 7 anos, ele já é um ótimo pianista, sabe? É um pianista prodígio e tal. E ele é muito sensível. Ele é muito emotivo. Ele toca piano de maneira muito alegre. Porque ele ama o piano, ele ama a mãe dele. Só que a mãe dele, conforme ela vai avançando na sua degeneração de doença. Ela vai ficando mais violenta. Ela vai ficando impaciente. Ela vai ficando agressiva. Ela vai querendo que ele seja um profissional mecânico. Pra ele ter uma vida, né? Pra ele ganhar dinheiro, pra ele ganhar a vida. E essa preocupação dela gera brutalidade na relação. Ela começa a bater nele. Pra ele ser mais e mais perfeito. Mais e mais adequado. E é um tipo de amor violento, desesperado. E ela vai macetando Kosei. Ao ponto do Kosei ficar extremamente traumatizado. E aí chega num ponto onde ele toca. E ele foge da partitura. E ele interpreta de maneira mais, digamos, livre. E aí ele fica muito puto com ela. Ele xinga, ele briga com ela. E depois ela morre. Logo depois. Depois de poucos dias, poucas horas. Depois ela acaba falecendo. Isso dá um bloqueio ferrado com ele. Ele tinha 11 anos na época. Dá um bloqueio fodido. O Kosei desaba. Ele não rela no piano por dois anos. Ele fica totalmente traumatizado. Ele para de conseguir escutar o piano. Eu não consigo nem escutar. Porque ele tem um bloqueio psicológico tão forte. Que a sensorialidade dele é obliterada. Ele perde a capacidade de ir a longo prazo. Depois de tocar o piano por algum tempo. Ouviu o retorno do piano. E aí ele começa a desistir da carreira. Ele mantém ali uns trabalhos. Uns freelancers. Aí ele começa a desistir. E a história nada mais é do que o que é o Kosei como pianista. Quem é o Kosei como pianista. Por que ele é tão importante. Extremamente importante para a vida de todo mundo. Ele é o núcleo central da vida de todos os personagens. Literalmente. Ele é o sol de todo mundo. A gente pode pegar o nome deles aqui por exemplo. Ele é o sol da Kaori Miyazono. Que foi inspirada por ele. A se apaixonar pela música. Quando ela era bem novinha. Lá por seus 6 anos. Uns 8 anos no máximo. Ela viu uma apresentação do Kosei. E o Kosei. Ele com a música. Ele tocou o coração dela. Porque a música no mangá. É dito como as palavras não ditas. É a poesia pronunciada pelos sons. Por assim dizer. Entre outras metáforas que o mangá usa. Que são muito bonitas. E nessa. Esse sentimento que é desbravado. Através da sonoridade. Atinge a Kaori na sua infância. E faz a Kaori que tocava piano na época. Queria tocar violino. Ela muda de profissão. Um de profissão de direcionamento. Porque ela vê que o piano é do Kosei. E ela quer ser a violinista. Para acompanhar esse músico. Ela se apaixona. Pelo menino. Né? Dos 8 anos. Completamente assim. De alma mesmo. E ela direciona a vida inteira dela. Para ser uma equivalente a ele. Ela mimetiza a paixão que ele tem na infância. Tentando fazer a mesma lógica que ele fez. Naquela apresentação. A Tsubaki é uma amiga de infância. Simplesmente ela acompanha o Kosei desde sempre. É vizinha também. Vizinha do lado. E ela é como se fosse a irmã mais velha. Ou a irmã mais nova. Não sei. A grande companheira. E também uma apaixonada. Porque é aquela esquema de amor de primeira. Primeiro amor de infância e tal. E de fato ela ama muito o Kosei. E ela é a grande amiga. O Atari é um personagem mais secundário. Não é tão principal assim. Embora ele seja importante em relação a Kaori. Principalmente. Ele é só um cara galinha. Meio adolescente. Cheio de hormônios. Atleta. Que tem alguns conflitos ali em relação ao esporte. Conflitos intelectuais. Mas a história é tão focada no Kosei e na música. Que ele fica bem piscanteio. O Atari é bem suporte no mangá e no anime como um todo. E a Tsubaki também é bastante suporte na verdade. No anime é menos um pouco. No mangá ela é mais suporte ainda. Ela não tem tanta expressividade. Por assim dizer. Ela não tem grandes destaques. E aí ela também. O Atari é o menos influenciado pelo Kosei. Ele não tem nenhum vínculo com a música. Ele é só um amigo. Agora a Tsubaki. Ela é também pela música. Mas pelo conflito negativo da música. Porque o Kosei sempre foi muito disciplinado. E a mãe dele não deixava ele sair de casa. Então a Tsubaki tem uma treta com o Kosei. Por ela nunca conseguir ficar próxima dele. Ela tem uma grande carência em relação a proximidade com o Kosei. Então a música na vida do Kosei para ela é negativa. Porque sempre atrapalhou a vida dela. Só que ela respeita o Kosei e ama ele como um todo. Então a música faz parte dele. Ela ama a música que ele propaga. Só que ela tem dificuldades. Por causa que a música ocupa um espaço muito grande na existência dele. Isso de maneira geral. Até ele ter o bloqueio ali. E ficar diferenciado. E a Amy é outra musicista que competia com ele nos concertos. Acho que é. Os concursos. Concertos e concursos na fase da infância. Lá para os seus 10 ou 9 anos. Eles eram competidores. Eram rivais. E ela vê no Kosei uma lenda dos sentimentos. Uma lenda dos sentimentos. Ela viu a apresentação dele. A primeira apresentação dele quando ele era bem pirralho. Lá com 6, 7 anos. Ela se apaixonou junto com a Kaori. A mesma apresentação que a Kaori viu. Ela viu. E ela ficou apaixonada pela música. E não pelo indivíduo. É diferente a paixão de cada uma. A Kaori apaixonada pela música. E pela expressividade do coração. Do Kosei. A Amy pela sentimentalidade expressa. E não pelo indivíduo masculino. Ou indivíduo. É um não sentimento em relação a afetivo. Afetivo em relação a paixão. Mas ela se apaixona pela expressividade. E ela direciona toda a carreira de piano dela. Tentando se igualar. Ou pelo menos perseguindo o Kosei. Mesma coisa que o Takeshi faz. Só que o Takeshi de um outro ângulo. Ele conhece o Kosei um pouco depois. Na fase metrônomo humano do Kosei. Que ele era um leitor de partituras fidedigno. Que expressava plenamente o que a partitura queria dizer. No sentido mais mecânico possível. E o Takeshi nesse sentido. Era um grande admirador. Devido às técnicas. Ele vai pela técnica. E não pelo sentimento. E a técnica do Kosei era uma técnica incrível. Incrível. Ele é habilidoso pra cacete. Só que ele era habilidoso. Já traumatizado pela mãe. E forçado pela mãe a ser habilidoso. Ele treinava oito horas por dia. Mais que isso. Piano o dia inteiro. E a mãe dele macetando ele e tal. E é muito violento. A Nao é bem em suporte. É a melhor amiga da Tsubaki. A Nao é uma personagem muito divertida. Só que ela parece muito pouco. Ela gosta de herói. É engraçado. E ela é a personagem mãezona. Ela é a personagem conselheira. Ela é a razão. Ela sempre norteia todos os personagens com que ela se relaciona. No caso a Tsubaki. E ela sempre é aquela que tem a plena consciência da realidade. A plena maturidade e tal. Eu gosto dela. Mas ela parece muito pouco também. A Nagi é a irmã do Takeshi. A Nagi ela é uma... Quando você ama o irmão. Uma paixão impossível. Um platonismo entre aspas. Uma paixão platônica não. É platônica também. Mas é uma paixão proibida de irmãos. É um incesto. Mas ela não refetiva isso. Mas ela tem essa admiração romântica pelo irmão. Mas no anime e no mangá vai dissolvendo isso com o decorrer do tempo. Mas inicialmente é de fato romântica. Depois vai virando mais admiração de família mesmo. E ela também tem um vínculo afetivo com o Konsei. Que ela vira aluna dele. Por um tempo. E quando ela vira aluna dele. Ela começa a criar de fato um vínculo afetivo com ele. E ela meio que tem uma queda pelo Konsei. Ela é um ano mais nova. O Konsei deve ter 14. Se eu não me engano. 14 ou 15. E ela tem 13. 13. Ela é mais velha também. É mais nova também que a Takeshi. Pouca coisa. Logicamente é a irmã mais nova dele. Mas é um ano mais nova. Alguma coisa assim. Takeshi. A Emi e o Konsei são da mesma faixa Ataria. Tsubaki e Kaori também. E o Atari também. É tudo mesmo faixa Ataria. Uns 14 anos. Antes do colegial. Pouquinho antes do colegial. E a Nagi então. Ela tem esse esquema de querer vingar o irmão dela. Que caiu em desgraça. De perder a motivação. E ficar todo confuso. Porque ele viu uma apresentação do Konsei. Que era bem diferente daquilo que ele idealizava. O Konsei ele parou de ser mecânico. Ele ficou em extremamente. Aleatório e caótico. E essa fase do caos do Konsei. É provocada pelo despertar dele de volta para a música. E pelo espécie de renascimento musical do Konsei. Que é influenciado pela Kaori. A Kaori influencia ele ao renascimento. E temos aqui a Hiroko. Que é a amiga da mãe dele. Que também é a professora. É uma pianista profissional. E a filha dela. A Kohaku. Kohaku é só suporte. Praticamente não aparece. Não tem nenhum tipo de efetividade no mangá. Ou no anime. É só um personagem fofinho. Mas a Hiroko. Ela tem toda a responsabilidade de usar. Usar. De guiar o Konsei. De novo. Para o palco. De novo. Para a carreira. De novo. Para a profissão de pianista. E ela que ajuda ele a virar professor. Da Nagi. Ela meio que ajuda ele a ser um tutor. Embora ela também seja tutora. Indiretamente da Nagi. Ela que está ali dando suporte. Ela já tem uma carreira consolidada. Lançar CDs e tal. Ela é bem importante. Mas aí com a lógica desse anime e mangá. Principalmente no mangá. Em caso. O Konsei. Ele é depressivo. Ele encontra a Kaori. E ela mente para ele. Nesse primeiro encontro. Por isso o título do mangá. Shigatsu wa Kimi no Uso. Lio April. A mentira de abril. Porque foi no mês de abril. Ela encontra o Konsei. Nesse mês de primavera. É um encontro que ela manipulou. Porque ela queria desde sempre. Se aproximar do Konsei. Porque ela percebeu. Que o Konsei estava na mesma escola. Que ela. Ela sabe que ele é a luz da vida dela. Ela sabe inúmeras coisas sobre ele. Assim. Mas de distância. Ela percebe que ele está em uma fase extremamente triste. Deprimente. Decadente. Porque ele está depressivo pra caramba. Tudo abalado. E ela meio que dá um start. Na vida do Konsei. E esse start. Ela encontrar com ele. E pedir para ele acompanhar ela. Num recital. De violino. Como o acompanhante pianista. E daí tem toda a trama. De eles tocarem piano. Ele piano e ela violino. Eles ensaiam e tal. Que é a vida escolar também. Tem as tretas dela em relação com o Atari. Ela diz que é a namorada ficante do Atari. Mas na verdade nunca se pegam. A Kaori tem esse esquema de mentir constantemente pro Konsei. Pra ficar. Sei lá. Enrolando ele. Manipulando ele levemente. De maneira meio altruísta. Em certo sentido. Porque ela está corrigindo. E incentivando ele. Corrigindo a depressão dele. E ela está fazendo uma coisa muito interessante. Que é muito essencial no mangá e no anime. Que é que ela está transferindo a luz que o próprio Konsei deu pra ela. O Konsei foi um sol. Ele transferiu energia pra vida inteira dela. Ele direcionou a vida dela. Em todos os sentidos. E depois ela vê o Konsei abatido. Ela faz a mesma coisa. Ela devolve a luz que ele deu pra ela. E ela é um sol ambulante. A Kaori é fenomenal. Ela literalmente transfere pra ele toda a potência de vida dela. Só que tem o conflito mais central da obra. Que é muito triste. Que para além das rivalidades ali. Do Konsei com a Amy. Do Konsei com o outro lá. Com o Ryusei. Takeshi. Takeshi. Esses conflitos básicos. De rivalidade. Que eles vão entre os concursos aqui. Um concurso ali. Uma apresentação aqui. Uma apresentação ali. Eles vão digladiando-se. Mas o central é a jornada da Kaori. Perdendo a sua luz. Porque ela está de fato doente. A doença dela se não me engano é um tipo de câncer. Um cérebro. Alguma coisa do gênero. Ela está condenada desde sempre. Ela não tem chance de ficar viva. Desde sempre. Ela sabe disso. E ela resolve nesse último ano de vida. Nesses últimos momentos de vida. Aproveitar a vida ao máximo. Comer tudo o que ela quiser. Fazer tudo o que ela quiser. Comprar o que ela quiser. Esse é o fundamento da vida dela. Só que ela não fala que vai morrer para ninguém. Embora todo mundo perceba que ela esteja definhando. Principalmente quando ela é internada. E quando ela é internada. Na verdade. Ela só tocou uma vez com o Konsei na vida inteira. Que foi a primeira apresentação deles. Dele acompanhando ela. No recital de violino dela. E tem todo um esquema também de crítica. Em relação a música. Não é só o arco da Kaori. O arco do Konsei. Os conflitos psicológicos. E os conflitos existenciais de ambos. Ou alguma coisa do gênero. Tem muito a ver com a música nesse anime. A música é central. Porque tem todo um esquema de você entender. O que é uma música. Interpretada segundo a partitura. Como é que é a vida profissional de um músico. Principalmente do músico início de carreira. Do músico que fica tentando fazer concurso. E está ali estudando, estudando, estudando. Você vê todos os juízes. As tretas que os juízes têm na analisar. As apresentações dos músicos. Você tem também a vivência de treinos constantes. De ensaios constantes. As rivalidades. As apreensões emocionais. E também intelectuais. Em relação a música. No mangá tem uma crítica. Que é interessante. Que eu tenho que fazer. Que o mangá é mangá. O mangá não tem trilha sonora. O mangá não pode transmitir. O Kosei tocando piano. Ou a Kaori tocando violino. Ou algo do gênero. E no mangá. Os efeitos. Os efeitos não. Os recursos de roteiro. Os recursos de. As estratégias que a autora usa. Para manter. A atenção do leitor. É ficar usando o público. Que é o ouvinte. O ouvinte. É como se a gente estivesse ouvindo. Sem estar ouvindo. Então a expressão do público. Deve ser o que cativa a gente. Porque a gente não ouve o piano. A gente não ouve o violino. A gente não ouve o sentimento. A gente não ouve as cores. A gente não percebe a expressividade. Porque não tem como perceber. E mesmo no anime. Também não dá para saber direito. Que a gente é leigo em música. Não sabe como é que funciona as coisas. Mas o anime é. Logicamente tem a música. O anime dá para você pegar. Que tem toda a direção de arte. Os ângulos de câmera. A luminosidade. Não sei o que lá. A amplitude da apresentação. Então o anime. Ele consegue transmitir com mais competência. Uma coisa que o mangá não pode transmitir. Porque o mangá é uma mídia. É de leitura. Não é uma mídia audiovisual. E no mangá. E um mangá de música. É estranho. Então a autora sempre tem esses esquemas. De usar o público. De usar os comentários. De manter sempre uma atenção voltada. Sempre para os telespectadores. Para manter a sua atenção. O seu vínculo com a obra. Com a obra que é um mangá de música. Que não tem música. E é interessante. É interessante. Porque você fica vinculado aos sentimentos. E as palavras. E as palavras tem que te convencer. Ela tem que nortear. É o contrário do que ela diz no mangá. Em vez da música expressar palavras. No sentido de expressão. De coração. De sentimentos. No mangá. Você as palavras expressam a música. Porque as palavras são a única coisa que você pode ler. Para tentar entender a história. Então é o oposto. É um jogo engraçado. Via de mão dupla. Onde um vai para um lado. E um vai na contramão. Então as palavras fazem o papel da musicalidade. As palavras expressam a poeticidade da obra. E isso é interessante de pensar também. O traço é muito bonito também. É um traço bem marcante. Bem delicado. E a narrativa. Como ela vai desenvolvendo e desdobrando a história. É muito bom. E não tem nenhuma grande falha. Nenhum grande ponto solto. É uma história bem redonda. Tem ali os desfechos dos arcos. O Atari tem um desfecho interessante. Que é bem zoado. Bem a cara dele. A Tsubaki também tem um desfecho triste. Mas ao mesmo tempo positivo. A Kaori. O pior desfecho possível. Porque ela está condenada desde sempre. Você tem que entender isso. Eu sei que é spoilerista. Mas ela está condenada do começo ao fim da obra. E não tem o que ser feito. Sabe? Não tem como ser salva. E os rivais. Tem os arcos dos rivais. O arco da Emi. Que é desenvolvido muito bem. Também o arco do Takeshi. É muito bom. O arco da irmã dele. Também é muito interessante. Aliás. É um arco bem... É... Que ajuda muito o Kosei. Porque o Kosei vira o professor. E é muito engraçado também a história. Tem um bom humor. Sabe? Mesmo sendo dramática. Dramática e trágica. Tem muito bom humor. E consegue construir muito bem. Toda a dramaticidade. Todo o peso do negócio. E a Kaori definhando. A Kaori perdendo a luz. E depois voltando a ganhar um pouco de luz. Devido ao Kosei. Que está avançando na sua carreira de pianista. Voltando a ser um pianista. Voltando a ter coragem e expressividade. Tudo isso num cenário brutal. Até ter um gato preto. Que mostra ali no momento que... Esse gato ele representa a Kaori. Ele é como se fosse a liberdade. A Kaori é representada por um felino. Ela é representada por alguém orgulhoso. Independente. Explosivo. Incontrolável. Ignorante. Certo sentido. Meio agressiva. Ela é um personagem muito marcante. E essa personalidade dela é meio artificial. Porque ela criou essa personalidade. Para conseguir expressar os sentimentos. Que ela não consegue expressar. Porque ela é tímida. E... E ela é meio abatida pela tragédia. Sabe? Mas aí ela expressa sentimentos exatamente. Devido a situação limítrofa. Onde ela se encontra. Está à beira da falência física mesmo. Ela está morrendo. E... Infelizmente é um anime que você sabe. Desde o começo e o fim dele. Eu acho. No anime eu não sabia. Mas um agora eu sei. E no mangá eu também já sabia quando eu li. Então você sabia o desfecho. Não tem como não ser um desfecho trágico. E o arco do Kosei. E o arco dos outros personagens. É muito bom. Todos os arcos são muito bons. Até o arco da mãe dele é bom. Porque mostra né? O... O porquê que ela era daquele jeito. E não tem ponta solta assim. É muito bom. É uma obra muito boa. Em todos os sentidos. Então não tem como criticar. Sabe? Eu não tenho negatividades em falar em relação a... A Yarlaya ou April. Tá? Não tenho negatividades. Eu simplesmente gosto muito. Acho... Um dos arcos românticos, dramáticos. Mais bem feitos dos mangás. Nos últimos décadas. É triste. É muito triste. Mas ao mesmo tempo ele encaixa muitas coisas que eu adoro. Tá? E... O Kosei. A depressão dele é totalmente justificável. Totalmente compreensível. A Kaori também é totalmente compreensível e justificável. A melhor amiga dele. A Tsubaki também. É incrivelmente compreensível e justificável. Tudo que ela faz. Todos os arcos dela. O arco né? O desenvolvimento de personagem dela. Todos os personagens são muito bons. Muito bons. E aí não tem muito o que falar. Entendeu? É só elogios e mais elogios. Eu não tenho muito o que dizer negativamente mesmo. E... Bom. É isso. Esse foi o review de Your Lie on April. Ou no caso. Shigatsu. É... Shigatsu Akimi no Uso. Que eu sempre esqueço os nomes das coisas. E essa foi a apresentação dessa obra. Porque... Não tem muito o que dizer pra vocês. Pessoas. É mais ou menos. Você paga pau aqui. Fanboy do caramba. Porque eu gostei demais. Desde a primeira vez eu já gostava. Agora eu sabia que o mangá era bom já. Mas... Eu queria ver se o mangá era parecido com o anime. Ele é praticamente um copiar e colar. Tirando que o anime tem obviamente o Ost. Que é extremamente importante e essencial num anime de música. E... É lindo. E a abertura ainda era muito marcante também no anime. Eu lembro que tinha até um povo que falava muito bem. Na época eu também gostava. Gostei pra caramba na verdade. E tipo... Bem... Eu tô aqui fazendo mais uma homenagem do que um review, né? Porque... É uma obra referencial. E... Agora parte pro próximo mangá. E... Bora ver o que acontece. Mangá longo também. Tem bastante volume e tal. 16 se não me engano. E é isso. Mas obrigado aí pela presença. Pessoas. Desculpa aí não definir em detalhes algumas coisas. Ou... Elaborar muito outras coisas. Tem uma coisa central que eu queria falar. Que é importantíssima. É um... Só pra estudar desfecho. Eu tava esquecendo disso. É importante. Que eles têm uma filosofia. Incrível durante o primeiro volume. Que é a filosofia da Kaori. É a filosofia da abordagem dela em relação a partitura e a música. A Kaori ela é o caos ambulante. Ela não respeita a partitura. Ela toca no ritmo e no modo como ela quer. Ela acelera, diminui. Ela intensifica a nota. Ela diminui a nota. Ela tem a dramaticidade muito... De fato explosiva, né? Ela é muito rebelde. Muito... Entre aspas... Anarquista, por assim dizer. Em relação a tocar partituras. Isso é muito bom. Porque na filosofia ou mesmo na música. A expressividade da partitura. Que é meio que a orientação. Que é as letras, as palavras. Elas dizem uma coisa. Elas são uma possível leitura. O como você interpreta e transforma isso na realidade é outra coisa. E o quanto mais você consegue fugir da mesmice. Fugir do tédio. Fugir da segurança e da regra. E expressar o seu coração na música. Mais a música ganha sentido na sua existência. E ganha de fato sentido em ser música. Isso na filosofia é a mesma coisa. Porque quanto mais você foge do livro. Quanto mais você dá cores novas. Mais você explode a leitura. Um comentário que não visa apenas compreender o filósofo. Mas visa expandir o pensamento. Expandir as conexões. Entender as amplitudes infinitas. O melhor possível. As cores possíveis numa leitura. Quanto menos está preso a uma leitura de um filósofo. Ou de uma palavra. Ou de um sistema. Ou de um debate. Mais interessante pode ficar a conversa e o diálogo. Mais interessante é os desdobramentos. Influenciados por essa perspectiva. Por essa inspiração. E aí tem todo o conflito entre tradição. E digamos vanguarda. Dobramento de novas abordagens. E é muito legal no mangá isso. E mostra isso com muita força no primeiro e segundo volume. Eu nem lembro da frase em específico. Mas é uma frase muito marcante. Muito boa. Muito interessante mesmo. Assim. Que me faz muito sentido como pesquisador. Ou como leitor. Ou como comentador. Ou como postura de vida. Porque eu não sou uma pessoa de partitura. Eu sou uma pessoa de explosão. É igualzinho a Kaori. Então eu vejo. Eu me vejo assim. Pelo menos não tem certeza que eu sou isso. Mas eu me sinto muito identificado. Com esse tipo de rebeldia. Com esse tipo de falta de respeito. Em certo sentido. De falta de. Sei lá. De liberdade criativa. Por assim dizer. Que ela expressa. E é o que ela influenciou Kousei novamente a fazer isso. Que ele era um metrônomo humano. Um grande. Vencedor de concursos através da leitura da partitura. Mas um cara que não errava as notas. Nem nada. Mas que não tinha identidade. Não tinha expressividade. No anime. Com a tradição era posta no anime. Que é de fato as músicas. Eu não sei. Porque eu não sou músico. Eu não sei diferenciar um. Muito assim. A expressividade. De leitura de partitura. De você ler a partitura. No sentido mais mecânico. E você fazer a partitura. E interpretar ela de maneira mais livre. Sentimental. Eu não sei direito. Tá. É uma coisa minha. Mas. Só a teoria disso. No mangá. E no anime. Que seja. Uma teoria que eu acho válida. Eu defendo. Tá. É uma teoria que eu acho fundamental. A aplicação de. Postura no mundo. Em relação. As coisas com que você tá interagindo. E sendo influenciado. E a Kaori é uma luz ambulante. Depois ela decai. Obviamente. É. Por causa. Não tem como não decair. Né. A situação dela é muito triste. Mas. É muito legal. Todo esse. Percurso. De abordagem. Que ela tem. E o fim do anime. É lindíssimo. Eu lembro do fim do anime. É muito mais impactante que o mangá. E se for comparar o anime com o mangá. Eu diria que o mangá. Tem mais. O mangá. É menos intenso do que o anime. Exatamente por isso. Porque é um anime de música. E a trilha sonora. Ela engrandece demais. E a animação. A direção também. Né. O modo como a cena da Kaori. Se dissolvendo. Se dizendo adeus. Para o Kousei. No anime. É muito foda. Assim. É muito foda. Chega a ser traumatizante. No mangá. Não tanto. No mangá. Ele é menos. Menos emotivo. Por assim dizer. Então o anime. Ele tem mais impacto emotivo. Que o mangá. Ambos são muito bons. Só que. A limitação. Do papel. Cobra o preço. Tá. Cobra o preço mesmo. E no anime. Não tem essa limitação. Então a narrativa do anime. Ela consegue ter essa abrangência maior. Então essa seria a minha comparação. Infelizmente. O anime é. Um pouco melhor que o mangá. Nesse sentido. Não é culpa do mangá. É. Simplesmente. A mídia combina mais. Com a temática. E a premissa da obra. E é isso pessoas. Estendi um pouco mais aqui. Para falar desse tema central. Que eu queria falar. E eu não lembro detalhes dele. Devia ter visto no mangá. Detalhes das palavras que foram ditas. Mas. Vai por cima mesmo. Não tem problema. E é isso aí. Meia hora de review. Me estendi bastante. Mas é uma obra que vale a pena falar bastante. Beleza? É isso aí pessoas. Até um próximo review de mangá. Ou anime. De FD. Beleza? Falou. Até mais. E agradecido.